Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um protesto triste e lamentável aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Rio das Ostras, na manhã desta quarta-feira. Um trabalhador de renda alternativa da cidade ameaçou tirar sua vida com uma faca em frente ao prédio. Conhecido no município como Léo Pipoqueiro, ele chegou no portão de acesso principal da sede da Prefeitura para solicitar ajuda ao prefeito Marcelino Borba e para continuar trabalhando, pois está impedido de vender pipoca no local que há muitos anos trabalha. O vendedor Léo Pipoqueiro, que por conta do último decreto municipal, não tem como levar o sustento para casa por não poder trabalhar, se desesperou por estar com as contas atrasadas e não ter como sustentar a família. Isso levou o vendedor a ameaçar se matar. Colegas de trabalho de Léo Pipoqueiro pediam insistentemente tranquilidade para que não atentasse contra a própria vida. Logo após muita tensão e nervosismo, o trabalhador de renda alternativa desistiu e, já no desfecho, foi amparado por bombeiros e amigos. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho